Antes da pandemia, eu já estava fazendo alguns personalizados. Eu já comecei a fazer caixinha mil, topo de bolo bem simples. Eu pegava ele já pronto na internet e só colocava nome, porque eu fazia no PowerPoint, eu não sabia fazer nada. Só colocar nome e idade. Nem sei se lá tem como trocar, mexer em arquivo, essas coisas. Eu não sabia, não. Aí, olhando no YouTube vídeos para poder ver, eu comecei a ver seus vídeos lá. Aí, fiz o meu Instagram e comecei a te ver no Instagram também. Aí, eu fui vendo. Eu falei assim, gente, tem professoras personalizadas. Eu comecei a pesquisar um monte de professoras no YouTube. Fui pesquisando um monte no Instagram. Eu fui pesquisando várias professoras. Aí, quando você lançou a maratona do Dia dos Pais, eu falei assim, eu já vou comprar, não vou nem esperar, não. Porque eu, como eu já fazia os topos de bolo, as coisas, o pessoal perguntava, você faz desse jeito? Você faz desse? Eu, não. Não, não sabia mudar nada. Eu já pegava pronto, topo de bolo, eu já pegava ele prontinho. Só colocava o nome, recortava lá na tesoura e pronto. Aí, o pessoal sempre perguntava, eu falei, gente, vou ter que aprofundar mais, né? E eu falava assim pro pessoal, eu vou comprar um curso de papelaria. Eu falei, pobeira, no YouTube tem. Eu falei, não, eu vejo o vídeo lá, mas não é. Eu tenho que melhorar se é isso que eu quero. Aí, a gente entrou na pandemia, então eu parei. Minha festa acabou, né? De uma hora pra outra, sim. Foi a primeira coisa que acabou, foi as festas. Eu falei assim, ah, então eu vou fazer o curso. Aí, paguei o curso à vista, que eu fui juntando dinheiro, né? Eu fazia topo de bolo, fazia essas coisas, e fui juntando. Fui juntando, falei, vou pagar à vista. Aí, eu paguei na maratona do Dia dos Pais. Aí, daqui pra cá, desandou. Desandou, desandou, desandou. E o que você tinha quando você começou? Só a imprensora e o notebook, porque eu tinha. Porque eu comecei a fazer algodão doce no copo. Aí, eu só fazia um algodão doce no copo. Só que o pessoal começou a pedir ele personalizado, com a etiqueta quadradinha. Eu, gente, mas... Aí, eu comecei a fazer na gráfica, né? Eu ia na gráfica, ele fazia a etiqueta adesiva, e eu colava. Aí, eu falei, gente, o tempo que eu tô indo na gráfica, até que ele monta a arte lá pra mim, eu vou embora, eu vou comprar um notebook. Comprei o notebook. Aí, eu comecei... O amigo meu me ensinou a fazer o quadradinho no PowerPoint e colocar o nome. Eu pegava o quadradinho prontinho, já no Google. Vamos supor, do Google, já pegava a etiqueta, só colocava o nome e a idade. Aí, eu levava na gráfica pra imprimir. Aí, eu não. O tempo que eu tô indo lá pra imprimir, eu vou comprar a impressora. Aí, comprei a impressora. Então, antes do curso, eu só tinha a impressora e o notebook. De lá pra cá, eu já comprei a minha Camel, né? Eu comprei o quê? Eu admiro as meninas que cortam na tesoura. E eu não dei conta por muito tempo, não. O que aconteceu? Como eu comprei o curso, aí, a minha encomenda foi aumentando assim, ó. Acelerou, foi muito rápido. Então, eu não tava dando conta. O meu marido que cortava pra mim na tesoura. O Léo vai cortando aí pra mim? Vai cortando? Você vai cortando, eu vou colando. E ele também trabalha em casa, porque ele é artesão. Mas a gente não tava dando conta. Eu falei assim, não. Eu vou comprar a minha máquina de cortar. Mentira, eu comprei a guilhotina primeiro. Antes do seu curso, eu comprei a guilhotina. Antes do curso, usei uma vez e guardei, porque eu não sabia como usar. Aí, depois do curso, que eu vi a aula da guilhotina, eu falei, gente, eu não acredito que é assim. Ela ficou guardada um tempão. Eu falei, eu não sabia usar. Aí, comprei a máquina, porque a produção aumentou muito. A gente já não tava dando conta. Mesmo meu marido me ajudando. Falei assim, não, eu vou comprar a máquina de cortar. Aí, comprei aqui o meu quarto. Comprei aqui o meu quarto. Aí, eu fazia muita apostila, porque, por causa da pandemia, até hoje eu faço a apostila do mundo para estudar. Aí, eu comprei. Eu ia na loja para encadernar as apostilas. Aí, eu comprei. Depois, a encadernadora para mim. Aí, comecei a assistir as aulas de encadernação que tem lá no módulo. Comprei a laminadora para laminar. Comprei bastante coisa. Eu comprei a crope. Comprei bastante coisa. Eu não imaginava. Eu falava assim, gente, meus dois serviços eram os mais agitados que existem. Que é a faxina. A gente não para um segundo. Você não senta um minuto. E a recriação. Então, eu não imaginava, né? Trabalhar sentada. Eu sempre falava, gente, não me ponho sentada para trabalhar, não. Eu vou te falar. Eu vou voltar com a cesta. Mas, eu não troco aqui para outra coisa mais, não. É muito assim. Mudou muito. Eu aprendi a ficar um pouco mais calma. A ficar mais tranquila. Porque é um serviço que você tem que ter um pouco mais de concentração. Você tem que ficar mais centrada. Até para resolver as coisas, melhorou muito. Além do aprendizado, do curso, de tudo. A gente é uma família. A gente conhece pessoas que a gente nunca viu. Às vezes, a gente nem vê a foto da pessoa. Mas, assim, a gente é uma família. A gente conseguiu ganhar uma família muito grande. E, assim, eu achava que eu, sem as festas, eu falava assim, como é que eu vou fazer financeiramente? Porque eu fazia muita, muita festa. Aqui na cidade, eu faço. Tinha, sabe, que era três, quatro festas por dia que eu fazia. Saia de uma festa para outra. Nossa, nossa. Você tem energia, né? Tinha que ter. É, é. Porque eu trabalhava dia de semana faxina. Chegava na sexta. Final de semana, eu não ficava em casa. Duas festas na sexta. Três, quatro no sal. No domingo, duas. Eu disse, como que eu vou fazer sem festa, meu Deus? Não dá. Sim. Está dando muito bem, graças a Deus. Até hoje a gente escuta, né? Ah, eu não estou ganhando bem na papelaria. Eu achei que era uma coisa, é outra. Eu não estou ganhando. Eu não sei o porquê que as pessoas falam isso. Ou é falta de conhecimento, com certeza, porque dá. Dá para ganhar. A gente tem que estudar, tem que trabalhar muito. Trabalha. Mas é o que eu falo. Eu falo com essa amiga, eu falo aqui em casa. Eu não me vejo mais trabalhando para os outros, não. Você trabalha em loja. Eu falo que enriqueceu o patrão. Se for para trabalhar muito, eu vou enriquecer. Eu vou trabalhar para mim, né? Então, assim, mudou muito, 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 muito. Então, assim, mudou muito, 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 muito. Então, assim, mudou muito, 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 muito. Então, assim, mudou muito.